O governo municipal pressionou o Estado e pediu a construção do Parque Rubens Sione em Ribeirão Preto. Questiona-se também a falta de segurança no local e os moradores cobram providências rápidas. Eles estão cansados. Há tempos, os moradores que vivem na região do Jardim Paiva e que são vizinhos ao Rubens Sione se sentem esquecidos. Eles reclamam da espera para terem entregue o futuro parque. Imagina essa área toda revitalizada, com calçamento fechado para as crianças poderem brincar. Então seria de fundamental importância. Há anos a situação é complicada. Quem vive na região reclama da falta de segurança. Tanto que os alambrados foram retirados, madeiras e telhados das casas foram furtados e recentemente vários barracos foram construídos dentro do Rubens Sione, que conta com pouca estrutura concluída. Quem vive em torno do parque está em um tremendo abandono. É lixo, a falta de segurança está muito grande, o mato está muito alto. Todos os bairros que estão ao redor do parque, infelizmente, estão em total abandono. Apesar disso, os invasores têm data para deixarem o local, já que o prazo para reintegração de posse vence no próximo dia 30 de novembro. No entanto, a falta de atenção com o local é evidente. Há mato alto, animais mortos, muito lixo, falta de calçamento e o principal portal está parcialmente destruído. Existe uma carência muito grande nessa região oeste de uma área de lazer, de um projeto social para as crianças que vivem aqui no nosso bairro, nas adjacências. Então, é isso que nós estamos esperando do poder público, uma resposta, porque nós já aguardamos há muito tempo. Segundo os moradores, a região oeste da cidade é bastante carente em lazer. Por isso, o Rubensione é tão importante. Mas os anos se passaram, promessas vieram e expectativas também. E até agora, nada saiu do papel. Em poucos minutos, usuários de crack foram vistos entrando no meio do matagal. O poder público alega que o principal problema está na falta de segurança, já que duas empresas deixaram de operar no local em função de furtos e roubos. E as empresas abandonaram o serviço, solicitaram um destrato amigável, por total falta de condições de trabalho. O que era essa condição de trabalho? A segurança. Os materiais eram roubados, eram furtados, eram assaltados, até inclusive a mão armada. Então, as empresas não tinham realmente condições de trabalho. Com a quebra de contrato com as empresas, o prazo do convênio com o governo do estado venceu e foi suspenso. E agora, os moradores, vereadores e a administração tentam retomar o convênio, as verbas e, consequentemente, outra empresa para operar a construção do parque. Resumo, o convênio com o estado se inspirou. Nós agora estamos trabalhando para que se recupere esse convênio. Não é uma coisa simples, mas está encaminhado para que a gente possa, pelo menos, trabalhar, refazer todas as cercanias com as calçadas e com um gradil, não alambrado. O gradil é muito mais resistente. Davi Florin, para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual da Habitação informou que os recursos do convênio com a Prefeitura estão garantidos para a execução da obra. Disse ainda que aguarda a apresentação dos documentos técnicos que estão sob análise jurídica. A Polícia Militar não se pronunciou. Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. O seu conversa agora com a advogada Renata de Carlos Pereira. Doutora, ter o dinheiro de volta é algo simples? Boa tarde. Boa tarde. Não é algo tão simples, porque quando se lida com dinheiro público, se lida também com muita burocracia. Então, para se reverter isso, para se conseguir acessar esse dinheiro novamente, precisa passar por toda a burocracia novamente. Quando recebe uma verba para fazer as obras, a Prefeitura tem um limite de tempo para gastar o repasse? Tem um limite. Esse limite de tempo, ele geralmente é previsto no próprio orçamento, dentro daquele próprio repasse, daquele fundo orçamentário. E quando uma empresa não cumpre as responsabilidades do contrato, o dinheiro gasto nas obras se perde? Não necessariamente. Se não foi cumprido, provavelmente houve o pagamento de multa ou talvez esse dinheiro não tenha sido repassado. Isso precisaria ver mesmo o procedimento licitatório como foi feito e o contrato administrativo. Doutora, a construção de um parque como Rubens Sioni poderia acontecer de uma maneira mais simples, sem tanta burocracia? Sem tanta burocracia, não, porque a gente está lidando com dinheiro público. Agora, de forma mais simples, poderia. Se dentro daquele procedimento licitatório, por exemplo, houvesse mais um vencedor, o segundo colocado, esse poderia ter sido chamado para participar. Mas se não houve no caso, aí tem que fazer um novo procedimento, não tem como. O fato de 2016 ser um ano eleitoral pode dificultar o processo de licitação para a construção do parque? Se tiver o valor orçamentário dispensado, já liberado para isso, não há problema de ser ano eleitoral, desde que o valor esteja efetivamente previsto e liberado para pagamento, ainda que no começo da próxima gestão, por exemplo. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Puzzi. Ok, até já.